O comboio Alfa, CP Comboios de Portugal, precedente de Lisboa, Santa Polónia e com destino a Braga, que deverá dar entrada. Na linha número 1, circula com um atraso de 5 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 16 horas e 15 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Dentro de momentos, dará entrada na linha número 1, o comboio Alfa, CP Comboios de Portugal, precedente de Lisboa, Santa Polónia, cujo destino é Braga, efetua paragens em Gaia, Porto, Campanhã, Famalicão e Nino. O comboio Alfa, CP Comboios de Portugal, precedente de Lisboa, Santa Polónia e com destino a Braga, vai dar entrada na linha número 1, efetua paragens em Gaia. O comboio Alfa, CP Comboios de Portugal, precedente de Lisboa, Santa Polónia e com destino a Braga, que deverá dar entrada. Vai dar entrada na linha número 1, vai dar entrada na linha número 1, efetua paragens em Gaia, Porto, Campanhã, Famalicão e Nino. A linha número 1, vai dar entrada na linha número 1, efetua paragens em Gaia, Porto, Campanhã, Famalicão e Nino. A linha número 1, vai dar entrada na linha número 1, efetua paragens em Gaia, Porto, Campanhã, Famalicão e Nino. A linha número 1, vai dar entrada na linha número 1, efetua paragens em Gaia, Porto, Campanhã, Famalicão e Nino. A linha número 1, vai dar entrada na linha número 1, efetua paragens em Gaia, Porto, Campanhã, Famalicão e Nino. A linha número 1, vai dar entrada na linha número 1, efetua paragens em Gaia, porto paragens em Gaia, Porto, Campanhã e com destino a Braga, que deverá dar entrada. Linha nº 4 circula com um atraso de 11 minutos. A segunda hora prevista de chegada é às 16 horas e 30 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. Dentro de momentos terá entrada na linha nº 4 o comboio Alfa. CP Comboios de Portugal, Presidente de Porto Cabelha. Conjunto Estimulé, Fale e Ventura para gestão. Colímbra, B, Lisboa, Oriente, Embrecampos, Pernambuco, Turis, Albufeira e Lourdes. O Convoio Alfa, CP Comboios de Portugal, Presidente de Porto Cabelha e Conjunto Estimulé, Fale. O Convoio Alfa, CP Comboios de Portugal, Presidente de Porto Cabelha e Conjunto Estimulé, Fale e Conjunto Estimulé. O Convoio Alfa, CP Comboios de Portugal, Presidente de Porto Cabelha e Conjunto Estimulé. E no número 4, vem o poder gestante, o número B, o jovem, o cliente e o trem. Primeiro, todos, Aldo Fire e Rui. A train Alpha, foi um grupo de companhia, que a destinação é 5, vai agora chegar na plataforma, ou na plataforma número 4. E no número 4, vai agora chegar na plataforma número 4. Lisboa, Oriente e Intercâmbio. Primeiro, todos, Aldo Fire e Rui. Atenção à passagem de um convóio sem paragem. E na linha número 4, vai agora chegar na plataforma número 3. Para a vossa segurança, podemos que se afastem dos limites da plataforma. A Cicleta do Rio de Janeiro, que se afastem dos limites da plataforma. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.